Vamos saber também da equipe do Operário, o Fantasma, quem tem os destaques do Operário é Luan Soares aqui no Placar Transamérica, fala do Fantasma Luan. De volta, retornando aqui no Placar Transamérica, agora falando sobre a equipe do Operário, o Operário que foi até Salvador na Bahia no último sábado e conseguiu um excelente resultado, empatou em 0x0 contra a equipe do Vitória. Um empate importante aí, o Operário que continua na décima colocação com 25 pontos na frente do Paranaclube inclusive e agora fica 4 pontos do G4 da Série B, foram 18 jogos na Série B até agora e o Operário faz uma excelente campanha para uma equipe que subiu de divisão da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário que entrou em campo no último sábado com o Rodrigo Viana no gol, Mailton na direita, Nazago, Rodrigo e Edson Borges e na esquerda o Alain Vieira, depois o Rafael Peixoto. No meio de campo, Jardel Índio e Felipe Augusto, depois Cláudio Silva e no ataque o Cleiton, Bruno Batata e o Jean-Carlo, depois o Marcelo. O Operário não teve tantas chances, finalizou apenas 5 vezes ao gol, o Vitória chegou a 10 vezes ao gol da equipe do Operário, mas o técnico Gerson Gusbão, sobre se defender muito bem, leva um ponto para a ponta grossa. Como eu falei, a equipe do Operário fica próxima ao G4 da Série B. Amanhã, lembrando que o Operário joga contra a equipe do Figueirense às 8h30 da noite, jogo importante. E se o Operário consiga a vitória contra a equipe do Figueirense, sobe na classificação e aí pode ficar um pouco mais próximo do Esporte, que atualmente está na quarta colocação, com 29 pontos, com 30 pontos, na verdade, o Esporte de Pernambuco. Então fica próximo ali ao Operário, que fica a alguns pontos do G4 da Série B. São essas informações do Operário para o Placar Transamérica. Agradecendo pela vez, primeiro, a Juliane Lima com as informações do Londrina e agora o Luan Soares com as informações...